Sem perder o silêncio Você me diz É minha despedida Você me diz Derrete as palavras Engole em falso Atira pro alto sem direção Atropela uma sílaba Perde o sentido Metade da fala no chão Sem perder o silêncio Você me diz É minha despedida Você me diz Derrete as palavras Engole em falso Atira pro alto sem direção Atropela uma sílaba Perde o sentido Metade da fala no chão É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido Sonhar Então me deixe o direito de sambar É fluido É fluido sonhar, então me deixe o direito de salvar É fluido sonhar, então me deixe o direito de salvar É fluido sonhar, então me deixe o direito de salvar Legenda Adriana Zanotto